Oi meu povo, tudo bem, hein? Bora voltar com as maquiagens... Não tem como, não tem como. Quando muda, barulho não. Bora voltar com as maquiagens aqui nesse canal. Já tivemos o primeiro vídeo de 2024, que foi um super vlog muito completo, daqueles assim, inclusive, cheios de dicas, dicas aleatórias, dicas de casa, dicas de beleza, dicas de receitinhas pra você fazer aí à tarde. E hoje, então, teremos aqui uma maquiagem usando novos produtos. Então, é aquele vídeo de testando produtos, que eu sei que vocês amam, e eu também. Eu espero muito que você goste desse vídeo. Não esquece de deixar o meu like, isso é muito importante, inclusive agora em 2024. Continua, tá? Sendo muito importante, então clica aí no gostei e já se inscreva aqui abaixo no canal, se por acaso você ainda não for inscrita aqui. E é isso, chega a te falar, bora começar. Tem coisas que não mudam, né? Por exemplo, o calor. Gente, resolvi gravar a maquiagem no dia mais quente aqui de São Paulo, mas tá tudo certo. Já adianto que não vou ter aqui todos os produtos pra fazer essa maquiagem, tipo, todos os produtos novos, né? Mas tem bastante coisa aqui, ó, da Nina Makeup, da Avon também, Bruna Tavares. Tem bastante coisa pra mostrar. Eu vou começar hidratando minha pele com o Serum Radiance da Visela. Esse aqui não é um serum novo, mas vocês já repararam que tá super em alta esse tipo de produto, novamente, né? Que é um serum com brilhinho. Tem um gringo que tá super em alta e nós temos esse aqui, ó, nacional, maravilhoso, que não te deixa surfista, prateado, hidrata a pele sem pesar. Olha como é que fica bonito. E ele ainda vai secar mais um pouquinho. Isso aqui, quando vem depois com a base, deixa a pele muito bonita. E como tá bem quente, vai ser só ele que eu vou usar hoje de hidratante. A base, eu peguei a Be Easy, da Balne, que foi lançada no final do ano passado. Quem aí viu, já mostrei em vídeo, tanto aqui, tanto no Instagram também. A minha cor dela é a 60. Porém, peguei um pouquinho de sol. Realmente, não foi muito, mas já dá a diferença, né? Porque a pessoa, menino, o sol me viu, eu já fico mais bronzeada. Então eu tô achando que essa cor pode ser que não funcione tão bem. Coloquei aqui na plaquinha. Talvez eu fique fazendo algumas misturinhas, viu, aí durante janeiro. Mas tudo certo, né? Tá tudo certo. E vou pegar a outra base da Balne. Essa aqui é a cor 90. Essa já é mate. E vou colocar aqui do lado, ó. Tá vendo que ela tem um pouquinho de diferença de uma pra outra? Uma é um pouquinho mais escura do que a outra. E aí, com o dedo mesmo, vou dar uma misturadinha. Cara, eu já ia esquecendo de novo, pela terceira vez. Que coisa, não? O primer da Adversa, dessa vez... Ó, tô com a mão suja aqui. Gente, não é possível. Primer No Pore. Gente, já esqueci ele em dois vídeos. Esqueci de usar. Ele é uma serinha. Vamos ver como que ele vai se comportar. E aqui, ó, dando batidinhas. Onde eu tenho poros dilatados. Ó, eu achei que ele deu uma matificada na pele. Olha, que ranço! Acabei de mostrar aqui como que fica o primer. E eu apertei o botão ali pra ligar. Mas não ligou. Aí eu olhei e ele não tava gravando. Saco! E agora eu não vou conseguir mostrar de novo. Mas, aqui, ó, deu uma boa disfarçada. E ele é um pouco mais hidratante. Agora eu tô aplicando aqui na testa também. Ai, gente! Sério, que óbvio. Que dia. Ficado perfeita a aplicação. Tinha dado pra ver perfeitamente. Mas eu acredito que aqui, ó, deu pra perceber que deu uma uniformizada aqui nos poros. Tá vendo? As sardinhas do nariz, ó. Como já grita. Só de pegar um pouquinho de sol. Agora sim, então, deixa eu vir aqui pra base. Quero fazer também uma camada mais fina. Tá mais no calor, menina. Não dá pra fazer uma camada muito grossa, não. Dei uma leve umedecida aqui na esponjinha da Petrize. E venho com batidinhas pra espalhar. Vou pegar mais um pouco e aplicar aqui como se fosse um corretivo. Porque eu peguei um corretivo mais claro pra aplicar. Então já vou dar essa camuflada aqui, ó, com a base. Olha que linda, né? Gostei dessa mistura, inclusive. O blush que eu peguei é um blush novo que eu achei muito diferentão. Confesso que eu estou com um pouquinho de medo dele. Tudo que é diferente que eu vou usar assim direto com vocês, me dá um... Ai, meu Deus. E aí a chuva? E aí, galera? A chuva cai, a rua imunda. Ui, minha filha! Você tá com medo da chuva? Não, você tá com medo não. Vem aqui, esconde. Peguei aqui o corretivo mais novo que eu tenho. Que é o Bye Bye Olheira da Dylos. E eu peguei na cor 4, que ele fica mais claro. Mas não é um teste, porque eu já testei bastante ele, inclusive, pra mostrar pra vocês. Vou aplicar aqui, aqui, um pouquinho aqui no centro. Vamos para o blush diferentão que eu falei. Esse aqui, ó, um blush líquido. Ele é da coleção da Julia Benitti, com a Lacre 21. Esse é na cor Queimadinho de Sol. Como eu disse, ele é um blush líquido e tem esse tom aqui meio cobre, com brilho. Eu nunca experimentei algo assim. Estou ansiosa e um pouquinho nervosa. Tô até com medo, não sei nem qual a quantidade que eu aplico. Ele parece ser um pouco mais translúcido, ó. Então, eu vou aplicar aqui assim. E venho com um pincel um pouco mais denso. Esse aqui é um da linha Nids espalhando. Nossa, foi muito fácil de espalhar. Ele realmente é um pouco mais translúcido. O que é bom, porque facilita a aplicação. E, gente, que lindo o blush. Eu só queria um pouquinho mais do brilho que ele tem, ó. Deixa eu aplicar um pouco mais. Esse pincel aqui é um pincel de blush mesmo, da linha Nids, ó. Eu venho aqui dando batidinhas com cuidado, porque o blush líquido, o cuidado que você precisa ter, é pra você não espalhar além da onde você quer espalhar, sabe? Ó, agora eu consegui colocar um pouco mais pigmentado. Ele é muito a cara do verão. Até pra aplicar, assim, só um corretivo e ele, vai ficar lindíssimo. Ele só não tem, quer dizer, ele tem bastante brilho, ó. Dá pra ver. Eu só pensei até que ele fosse ter mais brilho, como eu estou vendo aqui, né, na verdade. Mas, confesso que eu prefiro assim, ó. Porque aí, se eu quiser um brilhinho a mais, eu coloco um iluminador. E ele não tá marcando aqui os poros. Então, se tivesse realmente bastante brilho, poderia acabar dando uma evidenciada nos poros, em algumas linhas. Como eu disse, eu esperava mais brilho, mas, no fundo, eu prefiro assim, ó. Com esse brilho bem natural, dourado. Gente, achei lindo! Vai me contando aí o que você achou, hein? Se você conhecia esse produto. Olha que maravilhoso! Amei! Com o que restou, aplico um pouquinho aqui no nariz. Essa luz aqui do lado direito, como é um pouquinho mais forte, eu consigo visualizar um pouco mais aquele brilhinho. Mas tá um brilho muito suave, muito fininho. Não tá marcando. Tá lindo! E assim, ele não tá molhadão. Não tá seco também. Mas, ó, tô colocando aqui a mão, não tá saindo nada, sabe? Gostei disso também. Dessa textura que ele fica, desse acabamento. Ele vai secando. Nossa, gente, amei! Não imaginei que eu fosse gostar tanto, juro. Iluminador, peguei esse da Nina. E, gente, não confunda. Quando eu falo Nina, eu vou até começar a falar Nina Secrets ou Nina Makeup. Porque nos stories eu falava, não sei o que é da Nina. E aí perguntaram se era Nina Secrets. Não! E não era, era da Nina Makeup. Vou pegar agora esse iluminador, que é o Gold. Ih, eu já passei aqui o dedinho. Gente, um talquinho. Muito fininho. Sabe aquela coisa assim, aveludada? Eu vou aplicar. Acho que do outro lado vai ser melhor, né? Pra visualizar bem esse iluminado. Mas olha que lindo. Aqui, acredito que você vai conseguir visualizar melhor esse iluminado. Achei lindo. Deixa um misturinho. Ele não tem aquele fundão, assim, de cor. Então, não tá manchando. Nem marcando. Acredito que vai rolar pra quem quer menos brilho ou pra quem quer mais. Ele tem até algumas partículas um pouco mais grossinhas. Não tá me incomodando. Ao mesmo tempo que é mais grossinha, a textura é fininha, sabe? Então, isso não me incomoda. Ó. O blush já tinha bastante brilho, né? Mas acredito que aqui dê pra reparar bem. Me conta o que você achou. Tem outras cores também, mas esse Gold aqui eu achei muito bonito. Que ele não puxa pro douradão, nem pro champanhe. É um tom, assim, meio termo. Também da Nina, eu tenho aqui esse pó. Ó, eu tô com um pouquinho de medo. Porque esse daqui, rosê. Conclusão, ele é um pó rosinha. E você sabe que eu não tenho, assim, boas recordações com pó rosinha. Mas, é que negócio, a gente vai usar. Fininho que só. Nossa, muito fininho. Vamos agora, então, aplicar esse da Noninho aqui. Ai, gente, que medo. Medo porque, assim, a pele tá bonita, né? E o rosinha, como eu disse, já não deu muito certo pra mim outras vezes. Bom, por enquanto, ok. Eu vou aplicar só de um lado, pra gente ver. Clicar aqui também, ó, na testa. E só, um pouquinho aqui no queixo também. Vem agora, retirando o excesso. Aparentemente, esse daqui fez o que falam que faz um pó rosa. Deixar aquele efeito Photoshop, dar aquela iluminada e tal, tal, tal. Ó, tá vendo que ele não escureceu o meu corretivo? O meu problema com o pó da Karen Bachini foi esse. Porque quando eu apliquei, eu posso até fazer uma leve comparação depois. Talvez até em algum rio se posto aqui também. Porque o meu pó da Karen Bachini, quando eu aplico, ele escurece. E, geralmente, essa região da olheira, eu gosto de iluminar. Então, eu aplico o corretivo mais claro, venho com o pó da Karen e ele escurece. Fica meio que tudo da mesma cor. A base, o corretivo e tudo mais. Olha como esse daqui, ó, continua bem clarinho essa região. Vou continuar testando, tá, gente? Aqui, ó, assim, é o primeiro teste. Então, eu preciso testar, inclusive, com outros produtos, né? Pra ver como que vai ser a compatibilidade. Mas, a princípio, parece que eu gostei. Esse pincelzinho que eu tô usando também é da Nides, que é o pincel de base. É o tipo de pincel que eu amo esse pincel aqui. Eu acho ele bem versátil. Depois eu quero ver em outras luzes se ele não tá me deixando a pepa pig. Porque aqui pode ser que eu não esteja enxergando muito bem isso. Deixa eu te falar. No vlog, não sei se você viu. Se você não viu, depois vai lá conferir que tá bem legal o vlog. Bem realzão mesmo, assim, mostrando meu dia a dia. Eu pedi opinião de conteúdos que vocês querem ver aqui no canal em 2024. Então, vou falar aqui também, porque eu sei que, né, todo mundo que vê o vlog. Eu vou pedir aqui também, se você tiver alguma ideia. Já tiveram algumas ideias bem legais, lá de comentário, lá no vlog, que eu já anotei, inclusive. Então, se você tiver ideia de conteúdo, tanto em relação ao vlog, quanto em relação à maquiagem. Algum tipo de maquiagem específica, alguma cor, algum truque. Algo relacionado à moda, né, que eu também tô trazendo um pouquinho pra cá relacionado a isso. Ou até, assim, algum outro conteúdo. Ah, cabelo, né, também. Que eu acabo que tô trazendo mais também. Mas, sei lá, tem algum outro tema que, às vezes, eu já citei, mas não falei mais profundamente. Se você quer vir mais aqui no canal, pode comentar aí também, tá? Esse é o teu momento pra pedir o que você quiser. Então, já comenta aí que eu vou ficar de olho nos comentários, tá? Outra coisa que eu tenho aqui da Nina Makeup, a Bruma. Essa aqui é a Nina Bruma Fixadora, que eu também não usei, ó. É aquela embalagem que é tipo da MAC, que é tipo da Bruna Tavares, né, também. Tem um cheirinho meio refrescante, mas é levinho. Tá chovendo demais. Tá ventando demais. E eu vou fingir que não tem nada acontecendo e vou continuar minha maquiagem em plena. Uhum. Já molhei a casa inteira. Já teve que fechar tudo. Eu tô com medo de faltar luz, né? Paleta. Peguei aqui paleta da Avon. Essa aqui é Dream to Shine. E olha que linda que ela é. Olha que diferente essa sombra aqui, ó. Eu não sei como é que ela seria essa sombra. Pera aí, vou botar o dedo. Ai, fica um azul bem clarinho. Que fofo. Só que eu tenho aqui também esse delineador líquido da Natura 1, né? Eu queria muito usar ele porque eu achei muito diferentão essa cor dele. Esse aqui é o Bordeaux. E olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Ai, gente, eu amei isso daqui. Então, assim, eu quero dar um jeito de usar ele. Eu vou começar com esse tonzinho bem clarinho. Parece ser lindo. Começar aqui no cantinho interno. Ai, gente, que brilho maravilhoso. Esse pincelzinho aqui é um da Rica. Ai, agora eu vou pegar esse do lado, que é mais douradinho. E venho aplicando aqui no restante. Tá vendo como é diferente? Esse dourado, ele é mais cintilante. O outro, ele já tem um pouco mais de brilho mesmo. Assim, como se fosse um pigmentozinho. Ih, já vou tacar o outro aqui também. Hum, você vai ver. Uma maquiagem meio natal. Ó, vou aplicando aqui. Agora, com o dedo, eu vou pegar aquele primeiro tom. E dar umas batidinhas aqui em cima. E aí, ele vai ficar com um brilhinho aqui também, ó. Ui, amei. Aí, no canto externo, eu vou pegar esse aqui. E venho esfumando só aqui no cantinho. Não quero concentrar muito, não. Eu peguei o pincel 136 da Dye Makeup. Sabe aqueles memes, assim, do mundo se acabando. E alguém lá pleno fazendo coisas aleatórias? Parece eu. O mundo tá se acabando lá fora. Mas, infelizmente, eu não tenho o que fazer. E aí, eu tô aqui maquiando. Já liguei pra todo mundo, pra ver se tá todo mundo bem. Se tá todo mundo em casa. Estão todo mundo seguros. Então, agora, é isso. É, tá bom. Sabe o que eu fiz aqui? E eu gostei? Eu peguei esse marrom. Só que ele é mais frio. Então, eu dei uma pequena misturada com esse douradinho. E aí, eu gostei dessa mistura. E aí, parece que foi mais fácil até de entrar aqui um no outro, sabe? Aí, ficou bem iluminado, inclusive, aqui também. No canto externo. Gostei. E aí, já deixa eu vir aqui pra esse delineador. Espero que fique tão lindo, também, assim, nos olhos, né? Vou fazer aqui um gatinho. Minha mãe já avisou que está sem luz. Que tristeza. Ai, que medo, gente. Deixa eu acabar de gravar aqui, pelo menos. Eu acho que eu não vou chegar até o final. Só vou vir aqui no meio, ó. Tô gostando de fazer esse delineado, assim. Ai, gente. Eu achei o Natal fora de época, mas que eu super usaria. Me conta se você usaria também. Máscara de cílios tem aqui da Bruna Tavares, da coleção Disney 100. Gente, isso aqui, isso aqui é muito fofo. Vamos ver como que é o aplicador que eu não leio mais. Ah, ele é mais gordinho. Vou começar aqui a aplicação. Aliás, eu recebi também a paleta. Eu recebi toda a coleção, né? Agora, no final do ano. Hum, que chique. Mas eu só peguei agora no início do ano. E aí, me conta se vocês ainda querem vídeo. Eu posso fazer uma camadinha. Foi assim que ficou. Achei que deixou bem natural. Essa máscara, ela promete volume e alongamento. O que eu percebi foi que ela ainda tá muito nova. Eu acabei de abrir, né? Então, assim, tá bem líquida ainda. Então, desse lado aqui, como eu praticamente apliquei a primeira camada em cima da segunda. Aí, eu não achei tanto efeito, assim. Aqui, eu já deixei secar um pouquinho, entre a primeira e a segunda. E eu já senti um pouco mais de efeito no volume. Mas, como tá nova, eu também percebi que ela tá bem molhadinha. Então, a gente tem que ter um cuidadinho pra não deixar aquele efeito pata de aranha, que é tudo junto e misturado. Sabe? Parece que tá me deixando com poucos cílios. Eu tinha pego aqui também, BT Mellow, da coleção Disney 100. Eu lembro que quando eu fui lá na BT House, eu fiquei encantada com esse azul. Não sei se eu estou muito louca, mas eu não tô achando o nome dele. Mas, olha que lindo que ele é. Ele fica muito bonito. Eu vou fazer ainda uma maquiagem com ele, pra você se apaixonar também. E aí, tem esse outro aqui, ó. Que talvez até funcione aqui. Eu vou tentar aplicar aqui no meio, ó. Porque ele é mais douradinho, vai combinar bem com esse tom mais dourado que a gente aplicou aqui no meio também. Nos lábios, gente, na minha cabeça, isso aqui que eu tô pensando vai ficar muito bom, tá? Eu vou começar com o batom em bala, da Lina Makeup. Esse aqui é o batom mate, o Blessed. Ele tem esse tomzinho aqui, ó. Hum. Ele parece um pouquinho mais translúcido. Mas, agora, eu peguei esse lápis aqui. Eu não sei se vai combinar. Também da Lina Makeup, o lápis labial. Eu não estou achando a cor dele aqui, não. Então, vamos lá. Agora, eu vou aplicar aqui. Hum. Nossa, vai combinar assim. Vai combinar muito. Olha que lindo. Olha a diferença de cima pra baixo. Nossa, gostei muito. Deu até um voluminho. Amato os meus lábios. Olha isso. Mas aí, vou pegar aqui o Ink Tint da Balne. Eu nem sei se lançou ainda. Eu fiquei até confusa. Vou ver e deixo aí escrito pra vocês. Ele tem 5% de pantenol. Então, ele hidrata os lábios. E esse aqui é na cor Hatch. Vou pegar um pouquinho. Ele é meio gelzinho. Tentar tirar bem o excesso. E aplicar só um pouquinho aqui na areia. Hum, ele tem um gostinho bom. E foi assim que ficou a maquiagem. Testando novos produtos. Me conta o que você achou de cada produto. Se você já experimentou, qual foi a sua percepção. Eu confesso que o que mais me encantou foi o blush. Que ainda está aqui, inclusive. Gente, eu amei esse blush. Me conta tudo o que você achou. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.